Os hábitos de higiene que hoje consideramos atos corriqueiros nem sequer eram sonhados na Idade Média. Poucos conhecem os problemas de higiene que se escondiam por baixo dos vestidos extravagantes do início do século XIX. Plantas perfumadas eram queimadas para disfarçar o mau cheiro. Os penicos eram esvaziados pela janela em toda parte, dos pobres aos ricos. Por isso, você vai ficar impressionado com o que eu vou te contar sobre a higiene da época. Banho uma vez na vida. Nos dias atuais, é muito usual o ato de banhar-se após um longo dia de trabalho. Mas, antigamente, muitos não concordavam em tomar banho em nenhuma situação. Os europeus acreditavam que a água podia causar infecções e até mesmo enfraquecer o corpo. Já os monarcas se banhavam poucas vezes na vida, durante o século XV. Lavar o rosto regularmente também era algo que os médicos não aconselhavam, pois essa prática estaria associada a inflamações e perda de visão. Diante disso, você pode imaginar por que as pessoas não ligavam de praticar o chamado banho anual. Exatamente. Houve uma época em que a higiene corporal só acontecia uma vez por ano. Usar talheres? Pra quê? A maioria das pessoas não ligava para o uso de talheres. O costume era comer com as mãos, que sequer eram lavadas antes das refeições. As louças que serviam os pratos, muito provavelmente, também não passavam por qualquer processo de limpeza. Essa situação só começou a mudar com a ascensão da classe média, em Amsterdã, no século XVIII. Perfume? Somente em caso de sobrevivência. Naquela época, os perfumes eram prescritos por um decreto do rei. Sem perfume, não era permitido aparecer no tribunal, pois o líquido disfarçava o cheiro ruim dos aristocratas, que não se banhavam. As flores eram usadas como desodorizantes da época. Hoje, parece essencial que haja um produto que mantenha o odor agradável em banheiros e nos mais variados ambientes, mesmo que não haja mau cheiro constante. Pois bem, agora imagine como eram as coisas na era medieval, já que quase tudo fedia, em função da falta de limpeza e higienização. Por isso, as flores eram utilizadas para camuflar o fedor dos ambientes das casas, em uma mistura de aromas difícil de compreender. É daí que vem a tradição da noiva carregar o buquê no altar. Ele era utilizado para disfarçar o cheiro ruim. Sabia dessa? O que? Descarga? As casas cheiravam a urina e fezes. Não havia água encanada. Então, a maioria das pessoas aliviava-se um penico, que poderia ser deixado no seu lugar, até que alguém decidisse jogá-lo pela janela mais próxima. Em tempos posteriores, penicos se tornaram menos frequentes, quando banheiros ao ar livre foram inventados. Atrás dos penteados perfeitos. Os penteados do século XIX eram muito difíceis de fazer. O cabelo era empilhado por um cabeleireiro e eles chegavam a usar suportes para fazer isso. Naturalmente, os penteados não se desmontavam por semanas ou até meses. Portanto, estas obras se tornavam viveiros de insetos e outros bichos. Na Espanha, durante a Idade Média, muitas pessoas tinham piolhos, caspas, ceborréias e a solução encontrada foi esfregar alho nos cabelos, o que piorava ainda mais o cheiro. Não existia papel higiênico. Depois de todas as bizarrices que já foram pontuadas, a falta de papel higiênico não chega a ser surpreendente, mas igualmente nojenta. Na Europa, não era comum usar papel higiênico. Um alemão foi o primeiro a fazer o papel higiênico para o continente, após uma viagem à China, em 1857. Depois, os rolos modernos começaram a ser produzidos, em 1890, nos Estados Unidos. Antes, as pessoas utilizavam os jornais ou até mesmo a própria mão. Higiene bucal. A higiene dental era representada por pouco mais de um palito de dente e talvez limpar as gengivas com um pano. As mulheres geralmente tinham pior higiene dental do que os homens, devido à perda de vitamina na gravidez. Uma empresa italiana, a Marvis, começou a fabricar uma pasta de dentes no início de 1700. Parece que a fábrica existe até hoje. Mas, na época, os pobres estavam provavelmente mais preocupados em comprar outras coisas, como comida, do que uma pasta de dentes chique italiana. Definitivamente, não era ainda um item essencial. É inevitável que fiquemos enojados. Você consegue se imaginar vivendo naquela época nessas condições? As informações são de Mega Curioso, Revoada, edição NC. Gostou do vídeo? Então clique em gostei. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! Uma adolescente chegou com uma cara muito triste. Seu cabelo estava completamente embaraçado e ela havia desistido dele. A menina de 16 anos sofre de depressão profunda e chegou a um ponto em que não tinha motivação nem mesmo para pentear o próprio cabelo. A cabeleireira trabalhou por um total de 13 horas para salvar as mechas da adolescente. E aí Gente.